Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 9 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, para ajudar a entender o canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada. Negativo do portfólio. Então, naturalmente, dado que eu não vejo racional para a queda consistente dos ativos indo às compras, o volume é misto. Então, no movimento da semana de ontem, já foram divulgadas as compras. Teve a Azul, o MRV e a Azul, o MRV e a Antiga Multilaser. Acontecimentos, a gente tem o conflito que se abriu entre Israel e o Hamas. Se atendo às questões relevantes para investimento apenas, tirando a parte humanitária, de quem tem razão, não tem, tirando tudo isso, só a parte que é relevante para o investimento. O conflito é uma constante de décadas, não é uma novidade. Eventualmente, a gente tem um período mais violento e guerra aberta. Nos últimos 15 anos foram seis guerras, então não é algo que acontece raramente, é algo que acontece consistentemente. Israel declarou já ter retomado o controle da região atacada. Então, a gente tem aí um início de volta a algo próximo de uma normalidade, na região de Israel próximo à faixa de Gaza. O efeito negativo, não vejo alteração em dinâmica macro, teste de investimento, etc. Nada disso é efeito negativo muito marginal na economia real. O que a gente tem ali, por exemplo, redução de voos para a região pelo período, por exemplo, que deve afetar algumas companhias aéreas que atuam fazendo voo para Israel, algo do gênero. Não vejo efetivamente efeitos de grande porte. E efeito que a gente tem visto mais exacerbado em petróleo e algumas bolsas que possam vir a reagir de forma negativa são questões que eu vejo muito como especulação e aversão extrema ao risco. Especulação no que tange o petróleo, que eu não vejo racional. E aversão extrema ao risco no que tange uma outra bolsa com faniquito, porque Israel está lutando com o Hamas e agora vai ser o fim do mundo. Eu não acho que é algo que se estende para esses níveis. Passando, a gente tem a Mali Metal Leve, a Leve 3, contratando bancos para um possível follow-on, para captação a mercado. A Amazon lançando um protótipo de satélite para competir com a Starlink, então fazer aquelas constelações de satélite para prover a internet, o que torna, de fato, acho que é mais um indicativo da validade daquele modelo de negócio e que é algo que deve se expandir. A ClearSale anunciando reestruturação com demissão de 9% da força de trabalho. A Justiça decretando finalmente a falência da Saraiva, então o Saraiva vai embora. A Taurus deixando parte... Ah, esse processo da Saraiva, aliás, é uma boa companhia para a galera que faz aquele cálculo de preço sobre o valor patrimonial, o market cap, o valor de mercado sobre o valor patrimonial. Vocês vão ver no efeito da falência o que o sócio vai receber lá no final do processo de falência como um todo, que é o que a galera geralmente usa para fazer essa medição. Ah, o valor patrimonial bate o preço do ativo. Então, mesmo que falisse, a gente ia receber ali um valor acima do preço das soções. Vocês vão ver nesse processo de falência como a coisa vai degradando, degradando, degradando a ponto de que o que chega no final para o sócio efetivamente chega virtualmente próximo de zero, independente do que tinha de valor patrimonial no começo do processo de recuperação judicial. Isso aqui é um bom aprendizado para a galera que usa o valor patrimonial como base para a precificação de ativo, como se aquilo ali fosse um valor a mercado. Taurus deixando parte das publicações de marketing em renda social, estimulada ali, provocada por liminar do TJSP de São Paulo. Carro voador da Lilian começando a ser montado no Brasil, a operação de origem alemã. É algo que a gente acompanha ali através mais da IV, da Embraer, mas só para ter uma noção de como é que está indo esse setor. Carro voador que chama ali, basicamente um drone de grande porte. Rússia suspendendo o bloqueio de diesel, então voltando à normalidade, aquela questão toda que falaram, ah, não sei o quê, a Rússia bloqueando diesel, isso vai afetar agressivamente o Brasil. Estamos voltando à normalidade, então volta a reforçar. Questões aí que se colocam no mercado, que atraem muito pânico e que tem efeito real na economia virtualmente zero. O CEO da Lingerie criticando isenção de imposto de importação até 50 dólares. É uma operação de mais alta renda e ainda assim entrando no lobby conjunto para combater esse tipo de falta de isonomia tributária, o que eu vejo como positivo para as operações que a gente tem no portfólio, especialmente as que tem algum nível de competição com operações ali que... Shin, Shopee, por aí vai. O conselho da Gol homologando a emissão de 5,88 bi de reais em bônus de subscrição, dando continuidade àquele processo que eles fizeram, que deu um mau bafafá tempos atrás, e Estados Unidos registrando forte aumento de imposto de trabalho na sexta-feira, isso foi comentado no compão da tese, com arrefecimento nos salários. Vejo como alinhado com o processo todo de tentar controlar o processo de inflação ali nos Estados Unidos, que tem dado resultado, tanto é que a gente tem visto arrefecimento contínuo da inflação, como comentado no compão da tese no canal, não vejo como nada negativo, acho que foi feito um bafafá gigantesco, com base no report ali no relatório de emprego, que acho que é descabido. A Raizem, tanto é que a bolsa estava caindo aqui no Brasil e lá fora a bolsa estava estourando. Raizem iniciando a operação de planta de etanol de segunda geração no interior de São Paulo, já com 80% da comercialização contratada. Então, bem positivo para a operação. Ativos que eu estou observando de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Grupo Casas Bahia, a Pets, a MRV, a Multi, a Mobile, Neogrid, XP, Cogna, Odontopreve, Lojas Renner, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. Mais tarde nós temos a live das 8 às 10 da noite. Vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. E devemos, temos caixa para as compras. Então, hoje, tendo derretimento, problema com o Hamas e o Israel ali, que eu vejo como descabido o efeito na bolsa, se tiver efeito negativo, se deixar cair, a gente vai reacretar. Valeu, galera. Beijão!